E aí clã, Shodan aqui de novo, hoje a gente está voltando com Death's Door Ação, aventura e RPG de ação para PC e Xbox, talvez mais pra frente para outros consoles A gente está fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai atrás de uma alma, parece algo assim Muito bem, no último episódio a gente iniciou a nossa jornada, a gente ia assistir Curva, um surfador de almas A nossa alma principal foi roubada e a gente está preso a essa história Agora a gente tem que ajudar um corvão a ceifar três grandes almas E hoje a gente vai começar a jornada para ceifar a primeira delas A gente já foi para o lado errado Muito bem, agora a gente está indo para o lado certo, onde a gente esbarrou no primeiro chefe, grande chefe desse jogo A gente vai até a entrada, onde a gente vai tentar ceifar a primeira grande alma A gente está ajudando o corvo que nos roubou Esse jogo aqui é do mesmo criador de Titan Souls Às vezes você tem a impressão que você está jogando Titan Souls, não é tão difícil quanto Titan Souls Mas ainda assim é bastante desafiador As pessoas que gostam de Zelda vão curtir muito isso Altamente recomendado esse jogo Joguei aí muitas e muitas horas, umas 20 horas para terminar Chegamos aqui, a entrada de onde a gente tem que ir Tipo uma... Uma... Uma igrejinha, não sei Muito bem A gente vai tentar ser o mais objetivo possível Todas as grandes almas são divididas em quatro áreas Quatro a cinco áreas E a gente já fez bobagem Queria ter acionado uma alavanca ali em cima Vou voltar Tudo que estiver muito difícil, muito complicado Com a sensação de que falta algum elemento Significa que falta mesmo É possível que você tenha que revisitar a área que você está depois Então, sempre que se deparar com algo muito esquisito Não precisa ficar caçando o que fazer Sempre para um outro momento Todas as áreas vão ser revisidadas posteriormente Em cada área tem muitos segredos Tem muita coisa para ser coletada Muitos upgrades, muitos itens Por isso que a gente vai fazer o simples Tá bem? Já vai aparecer o nome do lugar que a gente está Ou não A gente é um coroinho bastante simpático Eu gosto do personagem Acho bonitinho Nessa parte aqui A gente vai usar bastante o arco Para acionar esses Acionar esses mecanismos Mansão da Bruxa das Urnas É isso Das Urnas Eletrônicas A gente vai chegar até entrar em contato com a dor A menor Aqui é um exemplo que eu falei Tem tipo uma parede meio esquisita Ela é inquebrável no momento Não adianta tentar quebrar Não adianta A gente encontra essas fechaduras Elas estão dando acesso ao que? A parte lá Aquela camada onde você conversa com os corvos Consegue fazer upgrade Então tudo relacionado A Bruxa das Urnas Vai ficar nesse pedaço Pode navegar depois A gente vai chegar a navegar um pouquinho hoje Nessa parte Muito bem Vamos correr Falar aqui com o menininho O homem de cabeça de Olá camarada Bicudo Não é muito comum ver alguém Compostar por essas ilhas Imagino que esteja aqui atrás de uma alma Não a minha Espero De todo modo Creio que nossos caminhos Se cruzarão no momento oportuno Talvez não tenha notado Mas foi amaldiçoado Com uma mazela Pobre de mim Não me julgue pelo formato da minha cabeça Mas pelo sabor delicioso Da sopa dentro dela Que bom calo do nome dele Onde estão os meus modos? Muito prazer em conhecê-lo Bicudo Aparentemente minha jornada Chegou ao impasse Não consegui esperar os obstáculos Na frente Estrancar os portões de ferro Se puder me ajudar A seguir em frente Estou levando uma Podemos avançar juntos E é isso que a gente fará Primeiro vamos à esquerda Você tem a esquerda e a direita À esquerda você vai resolver puzzles E à direita você vai Enfrentar áreas com inimigos diversos Não que aqui você não vai enfrentar inimigos Arqueiros A gente vai ignorar por completo eles A gente abre a primeira porta É possível ignorar o máximo que der Mas os inimigos vão te perseguindo Então os inimigos que tem mais agilidade Eles são um perigo Eles vão te perseguir para sempre Os magos Os magos são um inferno Vamos usar o ataque carregado nele Para agilizar aí A brincadeira A gente já tomou dano Não precisa ficar muito preocupado Com dano Desde que se tenha sementes Vai dar tudo certo Aqui a gente quebrou uma parede Se você encontrar paredes como essa com explosivos perto É possível avançar Ao contrário Não é Então Pronto Está aberto Todo um pedaço Estes trechos aqui cheios de coisas É sempre bom É sempre bom Se encontrar sementes Coletar E você Nesse momento Só vai implantar elas Em vasos Próximos a áreas difíceis Porque elas são escassas No começo Elas servem para Tirar uma florzinha E essa florzinha Recarrega a sua vida Uma vez Vamos lá Vamos lá Tem que correr Esse vídeo vai ser longo A gente pretende ler As coisas que são Estão escritas As coisas Que não é do nosso feitio Mas vamos tentar De uma forma meio errada Não tem problema Nada bom Nada bom A gente vai plantar Aquela semente aqui Já vamos usar Nesse momento aqui Já não é puzzle É mais Áreas com inimigos Todos devem ser derrotados Alguns projetos São Revidáveis Qual do mago Outro já não Mais um pedaço aberto Mais um pedaço aberto Então vamos revidar o do mago Explodiram um negócio ali Vai bem Que a gente já conclui Mais um pedacinho E tá tudo feito Agora podemos seguir em frente Fiel companheiro Mas primeiro precisamos Uma pausa Venha Sente-se comigo Começando Não que seja Vamos avançar mais uma vez Feito Viveram um colírio para os olhos Aqui a gente é apresentado Mais um tipo de De vaso Você tem os vasos explosivos Os vasos de projéteins E os vasos comuns Tem esse puzzle Que me entregou Por muitas horas E não é o momento De fazê-lo Ele é mais Para frente Bem mais para frente A gente pode ignorar tudo É só avançar Até chegar ao portão O bom de vir para a esquerda Que você evita Os inimigos Saudações amigo Eu seria uma ótima estátua Ou não Certo Bem aqui estamos Seja difícil Parece bem X-Zelo Tranquilo Assim Ainda assim Não vá vacilar Perigos ocultos Nos agora Agora vamos saltar O penhasco de aventura Direto ao Filho da Fera Juntos Vamos lá Agora Uma parte mais enjoadinha Vai em frente Eu guardo a porta Certo Tem esses vasos agora Que abrem As portas Aqui a gente tem Mas um save É importante Acionar Esse mecanismo Aqui a gente Precisa de uma chave Mas aqui a gente Não precisa Aqui para avançar A gente precisa derrotar Um inimigo Que está escondido aqui Muito fácil Muito simples O inimigo disfarçado De vaso Aqui também tem um puzzle Escondido Mais para frente Do jogo A gente aciona ele Por enquanto não E aqui a gente tem que Reperar chaves E também avançar A sementinha A sementes A gente vai coletar Para a gente conseguir Encontrar Assim mais fácil Será que está gravando Tomara que sim Vamos avançando Aqui também tem Mais um puzzle Quebrar os vasinhos Para abrir a porta São quatro O último aqui já decorou Mais ou menos Onde fica Aqui o último Fica bem na frente Da porta As teias de aranha Elas queimam E aqui tem um monte De coisa para ser feita Uma coisa que recarrega As flechas É quebrar os vasos Então Está valendo A gente tem que Queimando os vasos Até chegar aqui Para queimar T de aranha Conseguir avançar Essa área interna Na casa É um misto De Um misto De Buzzles Com Mórias Com inimigos A gente conseguiu Muito quase Muito quase Vamos libertar a alma Parece que fomos Abandonados aqui Acho que ninguém Vai abrir a porta São quatro almas Que precisam ser Resgatadas Para abrir Essa porta No meio Essa porta No meio Vai nos levar A um desafio Onde a gente Vai obter Um poder Legal né Tá aqui a bruxa Que a gente tem Que ceifar a alma Olá querido Mas que inesperado Ver um corpo Por essas partes Quer dizer que o trato Foi cancelado Que traz o serzinho Adorável Com você A minha casinha Ela parece que saiu Do filme Do estúdio Da viagem De Tireiro A gente pode agir Com naturalidade Ou Essa é a pancada Nela Senão que isso Mude alguma coisa Não muda nada Concluído esse pedaço A gente vai plantar Uma semente A gente tem uma chave Vamos abrir Uma das portas Se eu não me engano Essa porta aqui Ela vai nos levar A mais de Uma alma Primeiro vaso quebrado A gente não precisa Quebrar quatro Quatro de um lado Quatro do outro Vamos pegar mais Uma sementinha Dando Tá fácil Tem os vasos Que rodam E os vasos Que atiram Projéteis Só falta mais um Tá do outro lado Deus não precisa Ir tão longe Pra acertar Aqui eu acho que dá A música desse jogo Eu vou evitar Grandes edições Nesse vídeo Porque Tem muitos detalhes Que não podem ser Perdidos E agora Tem uma T de aranha Inibindo A nossa Pronto Agora a gente conseguiu A gente tem que Acionar o dispositivo Isso A gente vai Pra um lugar Mais legal Essa aqui Era a escada Que estava Vedada Ela tem uma alavanca Pra descer a escada Caso a gente Seja derrotado A gente consegue Cessar com mais facilidade Nada é perdido Nenhum item é perdido Quando a gente derrotado Mas ela não vai bem Deve estar A gente vai ter E aí A coisa está um pouco difícil Deu tudo certo Deu tudo certo Ela disse que eu viveria para sempre, mas com a cabeça de um vaso, não obrigado Certo Todos os bichos que a bruxa, nossa, as crianças vizinhas estão querendo participar do vídeo também Chorando alucinadamente Olha lá a bruxinha Ah minha nossa, a casa está uma bagunça, minhas lindas urtas despedaçadas Quero dizer, não repare na bagunça querido, me desculpe, eu não estava esperando visitas Não estava esperando visitas Agora a gente tem a última chave Aqui E como vocês podem ver, a semente que a gente plantou aqui lá já morreu A gente vai fazer o seguinte Vamos revisitar aqui ó Revisitar a porta para... Mexer o nosso HP e a gente já volta para ele A vantagem é que além do HP cheio, você sai o jogo E as flores, elas... Nascem novamente Olha aí, mais uma tranca quebrada Aqui a gente tem que derrotar 5 inimigos, creme Com todos inimigos difíceis A gente pode fazer o seguinte ó Sobe aqui ó Bate em todos por uma vez só Botando na cinturinha e já sai correndo Feito Tudo quebrado Vamos subir aqui pegar uma semente que está fácil A gente já fez mais da metade deste vídeo de hoje A gente tem que acender as... Acender os dispositivos Pegar mais uma chave que a gente... Não sei se a gente vai usar agora Acho que sim viu, acho que sim Aqui tem um vaso que corre e explode Aqui tem uma... Uma área cheia de secretos Olha, tem vasos que você consegue só olhar através do reflexo Demorou para encontrar isso aqui ó Tá vendo? Até a porta só aparece no reflexo A gente pega mais um fragmento que vai aumentar nosso HP ou nossa magia Nossa magia, nossa magia vermelha Fragmento de cristal de magia mais 4 No último vídeo a gente já coletou 2 de... Deixa eu dar uma olhada aqui Então só coletamos um no último vídeo Não tem problema Esperando para a esquerda A gente está no quarto da bruxa Eu acho muito bonitinho o barulho Vale lembrar mais uma vez que... Uma vez feita a área não precisa ser refeita viu Tudo mais ou menos bem... Tudo mais ou menos certo Não vou plantar aqui nada Direto aqui para os inimigos Estamos de costas para os marcos Bom, já levantamos um Vamos atrás do último Sem muita dificuldade Uma vez que a gente já terminou esse jogo E sabe a tristeza que vem pela frente Estou começando a questionar a autoridade do nosso senhor das portas Mas talvez seja tarde, visto que já morri É, realmente Mais uma... Mais um corvo deve ser resgatado Ou um pássaro Eu acho que é um corvo Isso aí Agora a gente vai voltar para cá A bruxa vai estar aqui Minha nossa Você não... Não foi você que fez essa bagunça toda? Foi? Eu não seria muito hospitaleira com animal qualquer que maltrata minhas crianças Cuidado por onde anda o ceifador Só uma ameaça Toma Nossa, quanto tempo nós estamos gravando A gente volta para o corredor A gente vai vir até o final do corredor Onde tem a última alma do bom Aqui esse menininho Aqui esse menininho Olha A gente quebra o vaso E fica meio mal Vamos usar a semente aqui É muito importante depois derrotar esse chefe Abrir esse corta caminho Porque é uma área difícil pela frente A gente tem que subir aqui A gente tem que subir aqui É bem complicada Abrimos essa porta Aqui tem mais uma semente Vamos ficar mais perto da porta Para ver se o mago Isso Bom, aqui se eu não me engano Tem um item Está vendo? Tem esse item aqui Eu não sei se eu deixo todos os itens para fazer num vídeo só Para zerar o jogo Inicialmente não precisa de nenhum item sequer Ah sim Ah sim A necessidade dos Como eu diria Vamos derrubar isso aqui Derrubar isso aqui A necessidade dos poderes e tal Mas não dos itens A gente tem que aceder todas essas Tomamos Tomamos A chance de dar ruim é mais de 50% Derrotamos todos os bichos Que estão na claridade Que estão na claridade Tirando os vasos E vamos seguindo aí com Cautela Olha quantos Vamos lá Isso é isso sucesso conseguimos derrotar todos os bichos aqui abrir uma escadinha ali que a gente vai depois quando você acende todas as fogueiras mas para resgatar a pomba não é necessário a pomba para resgatar o corvo não é necessário tudo aqui faltou para mim falta um inimigo faltaram inimigos porque a porta se fechou como podemos voltar a resgatar dos quatro corpos o mocinho agir o homem cabeça de panela já tá ali o bom caldo vai conversar com ele de novo a hora hora corvinho você realmente abusou da minha paciência primeiro fez o tolo do meu neto se perder encher a cabeça dele com bobagem sobre maldições depois entrou aqui quebrou todas as minhas lindas urnas só estou tentando ajudar as pessoas se puder se puser as patas no porão haverá consequências talvez eu preciso ter uma palavrinha com seu empregador se bem que prefiro não ver aquele maluco de novo uma fechadura na cabeça muito estranha vai embora corvinho aqui ó tomo aqui a gente vai subir nessa escadinha aproveitar que tá aqui né e vamos coletar uma dessas esferas vale lembrar que isso aí você pode fazer um upgrade com elas e aí ó ó feito e todos os pontos da mansão estão concluídos e todas as trevas estão iluminados com o brilho sobrenatural ela se abriu a se ao menos eu entender este portas por completo antes de seguir adiante me curtem uma confissão a fazer a velha bruxa dessa casa é minha avó ela me amaldiçou com este crânio de cerâmica na tentativa de me tornar imortal sabe ela foi tomada pela tristeza quando meu avô faleceu tomou para si a missão de manter nossa família toda viva para sempre apesar dela as pesquisas dela fizeram acreditar que substituir uma cabeça por uma urna de certa forma retiraria seu nome da lista da morte ainda assim eu resisti durante a luta encantamento dela deve ter dado um pouco errado e como você pode ver minha cabeça é uma panela bom tá gente pegou a essência da conversa eu só vou sair antes de ir naquela porta eu vou sair aqui ó não não vou não deixa para lá deixa mais para frente e achou o próximo vídeo e cuidado cefador vivo abriu a porta e agora a gente essa porta você nos transporta lá para a área dos corvos e é onde a gente vai coletar o nosso poder mas é claro que não vai ser fácil você tem que superar uma área de inimigos quatro ondas tá aí avareza a gente agora vai enfrentar essas quatro ondas talvez o ataque carregado não seja um dos mais fáceis de se desenvolver o ruim é que os inimigos às vezes comandou a parte que a gente não enxerga a terceira a terceira Tomamos o nosso segundo dano? Terceiro? Nossa, no ultimo a gente vai dar ruim, será? Vamos aguardar Vamos tentar derrotar ele sozinho? Vamos com calma, falta tão pouco Conseguimos, um só de HP, temos a frieza aí necessária É o Corvão, um presente para um colega coro, para ajudar na sua missão Vocês vão ver que legal o nosso poder Para ajudar a solucionar muitos plans, vamos dizer, acessar muitas áreas antes inacessíveis Feitiço de fogo obtido, pressione, certo? Ó Vamos usar em algo útil Vamos descendo aqui, ó Está vendo? Agora a gente não precisa mais Está usando... A toa Certo? Nessas áreas... Essas sub-áreas que a gente pega os itens, tem um pouco... História Parece ser um diário abandonado no cefador Fomos incumbidos de desligar uma série de portas abertas na região De recente surto anômalo de energia Esta área já esteve muito ativa antes Quando os membros do comitê ajudavam a bruxa em suas pesquisas A ordem foi cumprida e executada imediatamente Então não se deu certo o que aconteceu com os corvos que estavam lá Morreram Todas as portas foram seladas por enquanto Enquanto as ordens de trabalho excepcionais na região não foram canceladas anualmente É muito estranho, mas não recebo o suficiente para isso Acho que é melhor não fazer perguntas Isso aí Os corvos foram ordenados a ajudar a bruxa com o prêmio Eles foram mortos A gente encontra o primeiro item Um dos itens Interessantes do jogo Guarda-chuva Ele... é uma porcaria Com ele dá para fazer um activate também A gente vem aqui e troca Olha Você fica paradinho e abre o corda-chuva Bonitinho É bem ruim, viu? Bom, acho que por hoje está bom No próximo vídeo a gente pretende abrir as portas restantes E enfrentar a bruxa Pegar mais uns itens, né? Agora que a gente atira fogo E é isso Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal A gente joga jogos indie metroid e ganha recomendações E ia ser um jogo indie muito parecido com Zelda, viu? Muito mesmo Foi muito divertido Uma surpresa este ano Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau